Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu ainda estou em ritmo de agradecimento pelos 5 mil amores aqui no canal E hoje, dia 9 de março, as comemorações continuam Acabou de chegar aqui para o canal um recebido E eu vou compartilhar esse recebido com vocês Porque a nossa alegria continua, a nossa gratidão continua Um dos nossos parceiros, oficial entre elas lá do Instagram Nos entregou hoje Eu só não tenho como mostrar para você abrindo Porque ele já veio aberto, esse recebido de hoje Mas gente, está um cheiro maravilhoso E eu vou mostrar para você agora O que nós acabamos de receber aqui no ateliê E meu desejo é só de gratidão, de felicidade Fiquei muito feliz, porque para esse mês de março Temos várias comemorações No primeiro dia de março foi o meu aniversário E nós já tínhamos atingido a meta dos 5 mil aqui no canal Hoje nós somos mais de 5 mil E ontem foi o Dia Internacional da Mulher E ainda vai ter mais coisas até o final do mês E é só alegria esse mês de março Para mim está sendo só felicidade e alegria E eu vou mostrar agora para você o que nós acabamos de receber aqui Olha que maravilha Que chegou aqui para o canal Para comemorarmos juntos Mais de 5 mil amores aqui no canal E esse mês continua, gente Continua o nosso agradecimento Queremos agradecer ao oficial entre elas por esse presentinho Deus abençoe vocês Eu vou deixar o link deles aqui embaixo Na descrição desse vídeo Você que é daqui da minha região Pede que você não vai se arrepender Os bolos são uma maravilha E agora eles estão trabalhando com cupcake também Tá? Vai lá Faz o teu pedido Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender Ok? E olha que coisa linda Que nós recebemos aqui Eu estou apaixonada O cheiro está maravilhoso E nós iremos nos deliciar Com essa belezura E eu vou mostrar aqui para vocês Você só não vai sentir o sabor ainda Você que é da minha região Você pode fazer o pedido ainda hoje E ter uma lindeza dessa para você Mas vocês que são de longe Vocês vão ficar só na vontade Tá, gente? Mas eu agora vou me deliciar Com essa maravilha aqui de bolo Eu estou encantada Ficou maravilhoso Ficou do jeito que eu queria Que Deus continue abençoando vocês O oficial entre elas Beijo E muito obrigada a todos vocês Tchau, tchau E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve Deixa teu like Compartilha com os teus amigos Deixa teu comentário E vamos lá Vamos fazer Vou por isso Tchau, tchau E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto